É, Peralta, cê tá dando mancada, hein? Tá deixando tua mulherzinha de lado por causa dessa paradinha de balé? Se continuar desse jeito, cê vai, ó, perder a mulher. Caça aí. Perder, perder a minha morena. Ô, André, se liga. E as minhas paradonas na minha, rapá. Tá louco? Sabendo, ó aqui. Abre o teu olho, hein, rapá. Peralta, mulher, cara. Mulher é sensível. Elas gostam de carinho, atenção, companheiresa. Eu sei, eu sei. Ó, eu dou muito carinho, muita atenção pra minha morena. Eu dou. Poxa, só que agora meu tempo livre diminuiu, brother. Eu, eu, eu tenho que fazer ela entender isso. E se ela não entender? Se ela não entender... Ô, André, é você que não tá entendendo, rapá. A minha morena, ela é maluca. Ela é piradinha pelo papai aqui. E eu sei, eu sei como levá-la na flauta ali, tranquila. Sabe por quê? Porque ela me ama. Ela te ama, é? E de onde você tirou tanta certeza disso, hein? Sei lá, eu tenho certeza. Ah, é. Não é por nada, não. Mas a minha morena é a namorada perfeita. Aí se liga. É bonita. É gostosa. Não é pegajosa. E não é barraqueira. É, tá aqui de vez em quando aí, ela dá uns chiliques, eu sei, mas... Ela quer saber? Eu acho charmoso até. Acho mesmo. Bonita. Gostosa. Bacana tua mulher, né? Eu sei, ela é. Ela é bacana mesmo. E você quer saber qual que é o melhor? É que ela nunca, mas nunca seria capaz de me trair. Boa, licença. Boa, licença, diretor. Boa, Turamontanhas. Entra, entra. Olha, o senhor me desculpe o meu atrevimento, mas acredito, o que eu vou lhe perguntar é por uma boa causa Sim, sim, diga, diga Bom, é sobre a época que o senhor estagiou no Arnasto Ribeiro Ah, não, não, eu não acredito, não acredito Eu pedi pra dona Conceição não espalhar essa notícia, essa história Mas ela me contou ontem do senhor pedir segredo E se eu tô aqui atrás de umas respostas, é porque o assunto é muito importante Dona Montanhas, por favor, entenda uma coisa de uma vez por todas Eu não quero falar sobre esse assunto, ok? Agora, por favor, me deixa sozinho Tá bom, só me desculpe, dá licença Ok Nossa, que gente mais insistente E como é que você tem tanta certeza assim que ela nunca vai te trair? Eu tenho, eu confio na minha morena, né Andrés? Cara, você tem que ver quando a gente tá sozinha, não? É demais, ela fica toda mole de mim, eu sei Toda facinha, cheia de dendim, minha morena Dengozinha, né? É, fica toda dengozinha Quando a gente se beija, irmão, só falta ser e faz É um fogo, né, Peralta? É, minha morena é fogo puro melhor É um furacão, olha, você não quer nem saber Ai, Yasmin, hein? Nem de ver Peralta, sua menina sem asas, onde foi que você se meteu? Ai, filho, ainda bem que você chegou E que hora, mãe? Saiu o laudo da perícia do incêndio do Ernesto Ribeiro Foi mesmo criminoso Aquele safado Quem? Ah, sei lá, mãe Sei lá, o cara que apontou isso daí O Félix suspeita que pode ter sido seu pai O quê? O advogado falou que se tudo for mesmo comprovado Os nossos bens vão ser penhorados Pra pagar todo esse prejuízo Fala, Peralta, desembucha Onde foi que você se meteu? Eu tava na aula de balé, ué Mentira, mentira Porque eu liguei pra lá e me falaram que você não foi pra aula Ah, ligou, ué Peralta não me mata com a faca da cozinha, Peralta Anda, desembucha Onde você tava esse tempo todo Bom, galera Eu só queria reforçar o pedido pra vocês não contarem esse nosso passeio pra ninguém Ninguém pode ficar sabendo que eu tô investigando esse acidente Senão isso pode cair em ouvidos errados Eu não posso contar Não posso Não pode contar? Ah-ah Se você não pode contar é porque alguma você tava aprontando Confere Você tá com outra, Peralta? Então, Rontanha Nem pra você ele se abriu? Nem pra mim, minha amiga O homem não quer nem ouvir falar desse passado dele de estagiário Gente, o que será que aconteceu de tão traumático com o Adriano Em 1991? Conceição Tá me batendo um pressentimento O quê? Ai, eu lhe sono, eu tô toda arrepiada Ah, meu pai só pode ver ele, o Adriano Conceição Eu tô achando que meu diretorzinho é o pai de Angelina Adriano?